Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas horas ficou muito claro o tamanho do problema para o presidente desse inquérito que está em investigação na Polícia Federal acerca da interferência do presidente na própria corporação, na própria Polícia Federal. Então é imprescindível nesse momento que o povo brasileiro tenha acesso a esse vídeo, que ele seja disponibilizado para que cada um faça seu juízo de valor. Porque além da questão técnica e de investigação, que a gente já falou das dificuldades desse processo e adiante por conta da posição do Procurador-Geral da República, também é importante para que a população tenha acesso a isso e possa fazer seu juízo político relativo ao presidente. Uma coisa que já ficou clara nesse primeiro momento é que a defesa do presidente vai ser a de que ele falava da segurança no Rio de Janeiro, já que ele não usou a palavra superintendente da Polícia Federal no vídeo, segundo a versão dele. O problema dessa versão é que o próprio presidente, em situações anteriores, já tinha dito que tinha insatisfações a respeito da superintendência do Rio de Janeiro. Ele já tinha dito publicamente em entrevistas que queria trocar o superintendente do Rio, falou que se não trocasse o superintendente do Rio, se não pudesse, trocaria inclusive o diretor-geral da Polícia Federal. Isso foi público. Recentemente também ele disse que a troca no Rio seria porque ele é do Rio de Janeiro, então não dá para agora ele dizer que não tinha nenhum problema e que a relação ali não se tratava de um problema no Rio de Janeiro. Isso corrobora bastante a tese de que, na reunião, ele dizia, na verdade, sobre a superintendência do Rio e aí fazendo essa ligação com a pressão que sofria a família dele. E também tem uma outra questão relacionada a isso, que se o problema fosse a segurança da família, o problema não estaria na Polícia Federal, estaria no Gabinete de Segurança Institucional, e na ABIN, e os demitidos, nesse caso, seriam Augusto Heleno, que é o ministro do GSI, e também o Alexandre Ramagem. Pelo contrário, o Alexandre Ramagem, que era o chefe da ABIN, foi deslocado, ou pelo menos ele tentou deslocar para a direção-geral da Polícia Federal, o que mostra que ele não tinha insatisfação a esse respeito, que a insatisfação dele era mesmo na Polícia Federal. Mostra também o presidente uma estratégia muito parecida com aquela que usou o Michel Temer, não apenas na negociação com o Centrão, mas também no debate sobre a principal prova que tem aí contra ele. lembra daquele vídeo, aliás, no caso era um áudio, o áudio do Temer com o Joesley, e que o Temer disse que o contexto que ele dizia tem que manter isso aí não era uma ajuda financeira alcunha, mas uma outra coisa. Da mesma forma, o presidente usa aí as filigranas das palavras para dizer, bom, não disse, não tem a palavra superintendência da Polícia Federal, então não estou falando sobre interferência da Polícia Federal. estratégia muito parecida para o Temer, não deu certo no aspecto político, ele perdeu muito apoio popular, serviu para usar como um argumento aí dentro do debate político lá na Câmara dos Deputados. Um abraço para vocês e até mais.